Bom galera, vamos falar um pouquinho sobre essa situação da Venezuela, mais uma vez deu uma boa apertada na situação entre a escolha que Lula vai ter que fazer sobre o reconhecimento do Maduro ser o presidente da Venezuela, teve aí essas últimas horas o reconhecimento, a corte especial da Venezuela realmente formalizando a vitória do Maduro e cada vez mais o Lula está ficando mais apertado porque ele não, até o momento ele não mostrou se ele reconhece ou não reconhece a vitória do Maduro, eu entendo completamente o presidente por causa que se ele ficar de um lado A ele vai desagradar o lado B e se ele ficar do lado B ele vai desagradar o lado A, então ele precisa tomar a decisão, acho que já chegou a hora, eu acredito que ele tem que reconhecer sim porque se os países que são contra, digamos, essa candidatura do Maduro, dessa vitória do Maduro, eles não falam praticamente nada, quem vai ser o Lula para falar alguma coisa, então eu acho que ele tem que aceitar sim a vitória até porque vamos ser bem sinceros, o Maduro não vai sair do comando, da presidência, não sai, não adianta, o Maduro tem apoio de outros países, eu até fiz vídeos falando sobre isso que a Venezuela tem apoio com Rússia, apoio com China, apoio com alguns países árabes, países que não são muito a favor dos Estados Unidos e com certeza se acontecer alguma coisa os Estados Unidos tentarem fazer alguma coisa, pode ter certeza que a China e a Rússia vão chegar junto para poder bater de frente com os Estados Unidos então a tendência é que o Maduro continue presidente, vitorioso, ganhou, independente de como que foi, se foi certo, se foi errado o Maduro é o vitorioso, é o vencedor da eleição, não adianta, não adianta querer fazer eleição na Venezuela ela que o Maduro sempre vai arrumar um jeito de ganhar, então gente, acabou, eu acho que o Lula tem mais que aceitar essa vitória porque senão vai ficar muito ruim para ele, vai ter uma hora que ele não vai conseguir mais aguentar esse ficar em cima do muro que nem ele está no momento, é totalmente compreensível o que o presidente tem feito, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais como fazer senão ele vai acabar até se prejudicando, até eu vi uma notícia agora há pouco, nas últimas horas, que o aliado Maduro, digamos, deu uma cutucada no Celso Amorim, que é um assessor do Lula, assessor de negociações exteriores, relações exteriores ele foi na Venezuela, tentou conversar com o Maduro, mas não teve muito sucesso então esse aliado do Maduro, ele chegou e falou alguma coisa, ele escutou o Celso Amorim então ele deixou muito claro que o presidente da Assembleia, que é esse aliado Maduro ele mandou um recado para o Brasil, declarando que a vitória do Maduro foi incontestável, foi uma vitória dentro da lei e que o Brasil tem mais que aceitar essa vitória porque se ele não aceitar essa vitória, vai ter uma confusão muito grande então é muito mais fácil hoje o Lula aceitar a vitória do Maduro do que discordar da vitória do Maduro até porque com o tempo, até o próprio Estados Unidos, na minha opinião, vai acabar aceitando vai deixar do jeito que está, ninguém vai querer entrar nessa confusão com certeza tem alguma coisa que a gente não sabe em relação à Venezuela o pessoal brinca, mas a Venezuela é um paizinho, é um paizinho fraco um país que não significa nada para o mundo, mais ou menos porque todas as ideologias que a Venezuela tem, tem tudo combinando com Rússia, com China e Rússia e China são dois países muito fortes se houver aí uma possível guerra, alguma coisa, com certeza a Rússia e a China vão se aliar a uma Venezuela e é lógico, o Brasil não vai querer se queimar com a Rússia e nem com a Venezuela e como Estados Unidos está nesse fogo brando, fala muito, mas faz pouco o Lula tenho certeza que vai acabar aceitando, né, apoiar essa candidatura, essa vitória do Maduro até o PT já aceitou há muito tempo, foi um dos primeiros, foi o único partido um dos únicos partidos do Brasil que aceitou, que reconheceu a vitória do Maduro e aí hoje eu vejo que fizeram muito o que bem, porque não tem o que fazer, né se os Estados Unidos não estão conseguindo fazer nada para poder mudar essa situação quanto mais o Brasil, como é que o Brasil vai mudar tudo isso então não tem o que fazer, o negócio é aceitar, acabou, vida que segue até porque o Brasil, vamos ser bem sinceros, né, eu acho que o presidente tem mais é se preocupar com o próprio país mesmo, eu entendo completamente o lado dele de querer ficar de uma forma neutra, sem abalar os dois lados tentar ter uma boa relação com os dois lados, mas a gente está chegando num patamar que já não tem mais o que fazer, não tem esse negócio mais de ficar apresentando ata a justiça venezuelana já deixou claro que não vai apresentar nada que não vai mostrar nada e que vai ter que aceitar, né, a vitória dele dessa forma e acabou então é um recado muito firme dado aí ao Brasil e outros países também, né que não estão aceitando a vitória do Maduro até o momento até porque tem outros países também que não aceitaram, né, entre eles até a própria... o Chile, o Chile é um país que não aceitou até o momento mas naturalmente a tendência é que daqui a pouco tenha que aceitar, vai ter que aceitar, não vai ter muito o que fazer a tendência é aceitar mesmo, igual eu falei agora há pouco a tendência é os países contra a vitória do Maduro vão perceber que não tem o que fazer e antes que se queime, que aconteça alguma coisa pior, vai acabar aceitando mesmo a vitória vai deixar do jeito que tá, né, que é melhor porque senão pode ter algum problema algum problema diplomático, alguma treta, alguma confusão envolvendo até a parte econômica mesmo porque se você mexeu com a Venezuela, você mexeu com a China e você mexeu com a Rússia e o Brasil tem uma ótima relação com a China, né, parece que é o segundo melhor país em relação à economia a exportação, então o Brasil tem uma ligação muito forte com a China e o Brasil não vai querer se queimar, né, com essa situação aí da Venezuela até porque isso não vai mudar absolutamente nada pro Brasil até aproveitando eu peço pra vocês deixarem um like nesse vídeo se inscrever no canal, né, compartilhar esse vídeo com todos e ajudar o nosso trabalho com qualquer valor através do Pix tá aqui na descrição, a chave Pix, qualquer valor é muito bem-vindo pro nosso canal então essa situação tá praticamente, na minha opinião, sendo resolvida do Maduro né, a tendência é sim, outros países já virem a aceitar, reconhecer a vitória dele porque sabem que ele já pisou o pé firme no chão e não vai sair da presidência da Venezuela só a única forma de tirar o Maduro da presidência é na base da guerra mesmo na confusão, na base da força e se acontecer isso vai ser uma coisa muito ruim porque aí vai ter envolvimento de outros países aí não vai ser só Estados Unidos contra a Venezuela, por exemplo a Rússia vai chegar junto, a China vai chegar junto aí os Estados Unidos vai chegar, vai chamar outros aliados talvez uma Alemanha, vai chamar o próprio Brasil se vier a favor, um Chile aí vai virar uma confusão danada e eu acho que não compensa pro mundo isso aí então ninguém vai querer entrar nessa briga, nesse chumbo trocado e todo mundo aos pouquinhos, né, vai tentar aceitar vai ver que não tem muito lucro, né, de ficar contra a Venezuela e vão acabar todo mundo apoiando mesmo aí o que tá, ganhou, ganhou, né, não é comigo mesmo e é o que vai acontecer com o Brasil a tendência é que o Lula nos próximos tempos reconheça assim a vitória do Maduro que é uma opção, acho que a melhor opção que tem hoje, sinceramente porque não tem o que fazer essa é a grande realidade, beleza? então dê minha opinião aí, bem sincera deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima, valeu!